E foi publicado ontem no Diário Oficial do Município um decreto que suspende o adicional por tempo de serviço, o anuênio, e a licença-prêmio aos comissionados da Prefeitura. O prefeito Marcelo Bellinati considerou a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná sobre a impossibilidade desse pagamento e a recomendação do Ministério Público. O decreto é retroativo a 1º de janeiro de 2017.